Ora então, um grande bem-aja para todos Hoje, como devem já ter reparado, não me dirigi a vexas com aquela parcimónia que eu sempre fazia Em que dizia bom dia, boa tarde ou boa noite Acho que a coisa ficou muito gasta, muito repetitiva e como eu não gosto deste tipo de coisas Vou então tentar fazer a coisa de outra maneira E então, aqui vai e vai rezar assim Minhas senhoras, meus senhores, crianças e outros ou outras que eu não posso identificar Sejam bem-vindos a esta minha perlecção Aqui em casa existe uma frase recorrente que de quando em vez ou de vez em quando se ouve Valha-me a Nossa Senhora da Agrega Ora eu, que não sou nada devotado A igreja e muito menos aos santos tentei, isto é um facto, descobrir de onde a tal Senhora da Agrega, oriunda e até mesmo onde fez, se é que fez, alguns milagres De facto, não sei de onde vem a expressão Nem o seu porquê Valha-me a Senhora da Agrega, que não há mais melhor santa do que ela Uma rápida pesquisa na internet também não me trouxe grandes esclarecimentos Fiquei a saber que Agrega é uma freguesia de Santo Tirso Que no século XV se chamava Sanctus Petrus da Agrega Ou seja, São Pedro da Agrega E que tem por padroeira Nossa Senhora da Guia O seu significado é com certeza isso mesmo Uma enorme confusão Mas eu vou, nas minhas parcas, palavras explicar o verdadeiro significado e o sentido para tal E então assim sendo, cá vai O Serviço Nacional de Saúde colapsou Não há médicos, não há enfermeiros Não há MACs, não há medicamentos Morre-se nas urgências à espera de ser consultado E tudo isto, por demais sabido e denunciado, por movimentos e depoimentos pontuais Explode e enche páginas e noticiários como se fosse a última novidade do mundo Ai, minha Nossa Senhora da Agrega E paz-me-se Eis que, se não, quando é posto a circular o ranking dos melhores hospitais Como? Será que eu estou bem? Ou comecei a ouvir vozes vindas, sabe-se lá de onde? Na altura em que há serviços de urgência que não têm uma simples aspirina Ou que se marquem exames de diagnóstico que merecem e que parecem e carecem de fármacos preparatórios E os doentes esperam, 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 até que cansados de esperar Perguntam quando dizer dado o comprimido necessário e obtêm a inevitável justificação Desculpe, não temos o medicamento O melhor é ir compra-lo à farmácia Ai, minha Nossa Senhora da Agrega As urgências transformaram-se em corredores de morte Ou simples abrigo para aqueles que são desprezados Quantas notícias ouviram? E nós ouvimos? Ou não? Sobre idosos abandonados numa urgência de hospital Porque são abandonados? Porque ninguém quer saber deles Ai, minha Nossa Senhora da Agrega O velhinho DDT, que matava moscas e mosquitos e que tantos males causou É quase inofensivo perante os novos DDT Donos disto tudo O país, a Europa, agonizam O velho mundo perdeu, o que mais elementar existe para um normal desenvolvimento Ai, minha Nossa Senhora da Agrega Na Segunda Guerra Mundial, quando o DDT foi largamente utilizado para combater um mosquito transmissor da malária do TIF Acabou em 1945 70 anos depois, as estruturas que se tinham como seguras Começam a abanar a mais leve para a Isã Ai, minha Nossa Senhora da Agrega As guerras santas ressurgem ou mais exatamente começam a sair das tocas onde nunca se extinguiram Os povos civilizados criaram deuses metálicos sem santos Nem altares, assentes em jogos de poder tão falíveis como os seus jogadores Ai, minha Nossa Senhora da Agrega Se o velho DDT, como já vos disse Donos disto tudo Pluiu e matou o micro-sistema O novo DDT destrói e contamina o que de mais fundo ainda existe na humanidade A liberdade de pensar e de dizer As guerras não são, nunca foram, nunca serão Santas, quer se sejam feitas por dividades ou metais Para que não restem dúvidas A liberdade é o bem mais precioso da vida Ai, de facto é mesmo Ai, de facto é mesmo Ai, a minha Nossa Senhora da Agrega Espero que tenham finalmente entendido O verdadeiro sentido da expressão Resta-me só dizer que a totalidade deste texto Não é da minha autoria Adaptei aqui e ali alguns textos Dos quais não sei de todo o autor ou os autores Podem crer que se eu soubesse Aqui os mencionava Como tal, peço desculpa E agora, para terminar Um grande bem-aja para todos E ai, ai, minha Nossa Senhora da Agrega E aí, minha Nossa Senhora da Agrega